Francisco Gomes, Departamento Médico, representando o Departamento Médico do Comercial Futebol Clube. Domingo, não dá pra dizer que é uma decisão, mas dá pra dizer que é um jogo extremamente importante e que o Comercial vai precisar de todas as forças possíveis e imagináveis. E aí passa justamente pelo teu departamento, Departamento Médico, pra gente poder entender e saber quem é que vai poder contribuir, colaborar e estar do lado do elenco aí. Como é que está o teu departamento, Francisco? Boa tarde aí a todo mundo. Pra mim, assim, na minha opinião, é uma decisão. Não importa que jogo seja, todos os jogos pra mim é uma decisão. Nós temos que entrar querendo ganhar, né? Então temos que dar o melhor. E graças a Deus esse jogo aí, a gente vai conseguir dar o melhor. Por quê? Não desvalorizando os jogadores que já estão no elenco, mas a gente vai conseguir voltar, o Bruno Sabiá e o Tauã. Já começaram a fazer os treinos ontem. Foi uma grande surpresa pra gente, pela melhora dos dois, né? Os dois tiveram grau 2 ali das musculaturas. O Tauã a gente conseguiu voltar um pouquinho a mais que uma semana, que foi bem rápido mesmo. E o Bruno a gente fez em duas semanas e meia. Foi uma grande esperança pra gente ali. São dois jogadores de alto nível que vão poder fazer parte do elenco agora pra jogar. Só que vai depender do Ruperval. Se o Ruperval quiser os dois presentes no jogo, os dois vão. Se o Ruperval não quiser, aí eles ficam de fora. Mas o importante é o trabalho do departamento médico, do departamento fisioterápico, não é? Na recuperação dos atletas. E também dos atletas que, até onde a gente sabe, e eu queria até que você confirmasse, tanto o Tauã como o Bruno são caras que se cuidam bastante, caras que se empenham e se dedicam muito, ou se dedicaram muito nesse período de recuperação, fazendo aí trabalhos duas, três vezes por dia, às vezes até quatro, fazendo de noite, você prescrevendo alguma coisa pros caras fazerem à noite. E o atleta também ajuda muito na sua própria recuperação, né? Sim, sim. Esse ano, por exemplo, nesse campeonato, a gente teve bastante lesão muscular, né? E o legal desse elenco é que eles aponham no tratamento. Então, eles todos os dias estão aí fazendo preventivo pra evitar lesão. Quando tem a lesão, se eu prescrevo algo fora do departamento aqui pra fazer a própria noite aí no quarto, dormindo, eles fazem, sabe? Então, me ajuda muito no trabalho. A gente teve também a contratação do Felipe, um fisioterapeuta aí, bem qualificado, que também ajudou. Então, a gente conseguiu otimizar mais ainda o tempo que a gente tem com eles e trabalhando bem mais, né? Com isso fez com que os dois voltassem tão rápido, né? Bom, então a gente pode dizer que o departamento médico tá vazio e que se o Ruberval quiser, ele vai poder contar com todo o elenco. Sim, dependendo do departamento, como sempre, a gente conseguiu liberar rápido. E se Deus quiser, Ruberval querendo os dois, os dois joguem. Parabéns, viu? Pelo trabalho, pela recuperação, tempo recorde, não é? E pelo desenvolvimento do trabalho do departamento médico e fisioterápico, que a gente sabe que tem evoluído, tem desenvolvido, desde a sua visita lá ao Atlético Paranaense, você trouxe muita coisa, algumas conseguiu implementar, outras ainda não, mas eu sei que o projeto é muito bom para deixar o departamento médico e fisioterápico do clube aqui no nível dos grandes clubes do futebol. Sim, sim. Eu tenho que agradecer muito ao presidente aí, que nos apoia e que investe aí na gente, né? Porque sem investimento não tem nada, né? E graças a ele, a diretoria aí, a gente está conseguindo crescer aos poucos. Mas, se Deus quiser, vamos ser um departamento médico de referência aqui na região.